Gravidade Gravidade Esse é um ponto principal que a gente tem que ter consciência durante a corrida. Gravidade. Gravidade nada mais é do que essa força que é exercida sobre a gente durante todos os momentos da nossa vida vai ser exercida, no qual uma força que pode te jogar para frente, pode te jogar para trás, mas principalmente ela está te jogando para baixo o corpo inteiro. Então, a depender de como você está postado, como está a sua postura, esse movimento pode me levar para frente ou esse movimento pode me levar para trás. Se eu tenho um mau hábito de ter o meu peito estufado, de jogar o meu peso do meu corpo para trás, de jogar o peso do meu corpo no meu calcanhar, a tendência para o que eu tenho que correr é eu ter que fazer muito mais força, porque eu ainda tenho que passar pela força da gravidade que está me puxando para trás, sendo que eu quero ir para lá. Obrigada.